Eu sei, talvez eu tenha sufocado o meu sentimento Não consegui sintonizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi eu deixei levar Que ilusão foi chamar Vai encontrar alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu vejo a fé por te querer Por te amar E vai sentir Agora a diferença é ver se alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama A viver e dar valor no amor de quem te ama O seu olhar Apesar de tudo que vivi eu deixei levar Que ilusão foi chamar Vai encontrar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que um dia eu vejo a fé por te querer Por te amar E vai sentir Agora a diferença é ver se alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor de quem te ama